Tomou posse nesta segunda-feira a nova delegada regional de Ipatinga, Thalita Martins Soares. A chefe da Polícia Civil, Letícia Gamboge, esteve presente na solenidade. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com a nova delegada e contam pra gente aqui detalhes. Estou muito honrada em assumir a delegacia regional de Ipatinga. Sei que os desafios são muitos. Os principais desafios que a gente enfrenta é realmente o aumento da criminalidade. Nós estamos com foco nas operações policiais, no combate à criminalidade na região. Os desafios são muitos, mas a vontade de trabalhar, os projetos são maiores. Estamos fazendo uma pequena reforma na delegacia regional para melhorar o atendimento ao público. Temos alguns projetos, além da construção do PML, como foi dito, que está em fase final. Estamos com o projeto de uma construção de uma delegacia de mulheres em Timóteo. Estamos nas tratativas de uma nova delegacia em Sucena, uma nova delegacia em Belo Oriente. Há pouco tempo entregamos uma delegacia num modelo de alto padrão em Mesquita. Então podem ter certeza que essa parte, esses projetos estão saindo do papel e vão refletir sim na segurança pública. Dentro dos temas expostos na reunião gerencial, nós tivemos o planejamento estratégico da Polícia Civil e com a ênfase específica ao combate ao crime organizado. Então, nós temos o compromisso com a população aqui do Vale do Aço e toda a região do 12º Departamento, no sentido de envidarmos todos os esforços e disponibilizarmos todas as questões, né? Tanto a logística quanto o empenho de pessoal, especialmente as equipes especializadas da Polícia Civil para o suporte às investigações. Nós tivemos a designação nas últimas semanas de 32 novos servidores para a Polícia Civil aqui do 12º Departamento, dentre eles mais sete novos delegados de polícia. Então, todas as comarcas na área do 12º Departamento estão providas com delegados de polícia. Na próxima semana, teremos a entrega de novas viaturas policiais e, com isso, um reforço tanto em recursos humanos quanto logísticos para a Polícia Civil aqui da área do 12º Departamento. Aí uma boa gestão para ela aí, né? Paz para toda a região e do departamento, né? E que venham ótimos números. É o que a gente espera, né?